Tem dias em que procuro Meu desejo e prazer Alguém que me sabe ouvir, melhor entender Mas serás minha flor Meu desejo e prazer Alguém que me sabe ouvir, melhor entender Mas toca o telefone se tu não estás Amor, onde andas, onde andarás? Toca o telefone, eu quero encontrar Ouvir tua voz e de ti falar Toca o telefone, se tu não estás Amor, onde andas, onde andarás? Toca o telefone, eu quero ouvir Ouvir tua voz antes de dormir Amor, onde andas, 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 Alguém que me sabe ouvir, melhor entender Mas serás minha flor, meu desejo e prazer Alguém que me sabe ouvir, melhor entender Mas toca o telefone se tu não estás Amor, um dia andas onde andaras Toca o telefone, eu quero encontrar Vou ouvir-te uma voz e de ti falar Toca o telefone se tu não estás Amor, um dia andas onde andaras Toca o telefone, eu quero ouvir Vou ouvir-te uma voz e de ti Mas toca o telefone se tu não estás Amor, um dia andas onde andaras Toca o telefone, eu quero encontrar Vou ouvir-te uma voz e de ti falar Toca o telefone se tu não estás Amor, um dia andas onde andas onde andas onde andas